Olha só, foi inaugurado em 1940, originalmente como um leprosário. Eu estou falando do Hospital Santa Tereza, em São Pedro de Alcântara. Correu o risco de ser fechado, de ser fechado no ano passado, mas agora a unidade vem redescobrindo novas vocações que podem contribuir e muito para a saúde aqui do Estado. São décadas tratando de pacientes com rancenise, o que o torna referência no Estado. Atualmente, 12 pessoas vivem aqui e recebem tratamento contra a doença. Outros 15, remanescentes da Colônia Santana, recebem tratamento psiquiátrico. Além da vocação nata, o hospital também vem oferecendo 25 leitos de retaguarda. Ele surgiu como hospital de dermatologia, então ele continua e vai ser, e é a grande referência em dermatologia no Estado de Santa Catarina. O que nós estamos fazendo? Vamos ampliar o número de leitos e aumentar essa retaguarda, principalmente para o Hospital Celso Ramos e o Hospital Neireu Ramos. Casas e pavilhões separados por ruas e uma avenida fazem com que o hospital mais se pareça com uma pequena cidade. Superada a fase de um possível fechamento, a direção agora vem trabalhando em outras vocações para o amplo espaço. A estrutura física diferenciada também pode contribuir com o tratamento de doenças que exigem cuidados a longo prazo, como é o caso da tuberculose. Um gargalo a menos para os grandes hospitais, que precisam oferecer maior rotatividade nos leitos. Então esse paciente é transferido ao Hospital Santa Tereza, que conclui o tratamento e o devolve à comunidade. Um pavilhão está sendo reformado e em 90 dias mais 12 leitos estarão disponíveis. A ajuda tem sido vista com bons olhos. Qualquer novo leito será bem-vindo até para desafogar os atuais leitos complexos que nós temos. Para que a medida tenha um efeito prático, vai depender da aceitação e do trabalho que será desenvolvido. São duas questões. Primeiro, a cultura das pessoas. Ter a garantia de que nesse hospital as pessoas serão bem tratadas e que a pessoa terá um resultado ótimo. Segundo, a vocação do hospital. É importante que o Hospital Santa Tereza se vocacione como hospital de retaguarda e que convença o seu público-alvo de que lá será bem tratado.